Ai meu Deus, como é que vai ser a semana dos cancerianos agora? Cancerianos, ai 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 ai, vamos lá. Penúltima semana do ano, reta final de 2020, continue bonzinho, hein Tarô? Vamos lá. Pedido bem assim, amoroso. Olha só, olha só, tá bom. Tá bom? E aí? O lance é o seguinte, no amor, fluidez, possibilidade de você encontrar pessoas e essas pessoas lhe trazerem boas inspirações e aspirações pra você conquistar de repente uma pessoa que você quer tanto conquistar e que há tempos você tá de olho nela, tá? E também, se você já é casado, se você já tem um relacionamento, tranquilidade, positividade, vai em frente. O Natal vai ser bonito, a véspera vai ser legal pra seriana aí. Invista! Na saúde, qual que é o cuidado que você deve ter na saúde? Com irritabilidade, com estresse, não deixa que pequenas picuinhas façam te tirar do sério, tá? O canceriano custa você calmo, mas até a página 3. Então assim, muita calma nessa hora pra não de repente desenvolver aí uma certa irritabilidade muito grande e você colocar tudo a perder, né? É, uma ansiedade de fim de ano que parece que o mundo vai acabar e a gente tem que resolver a vida até o fim do ano. Não faça isso, não precisa, né? Não precisa. Já foi, já passou, deixa pra vir o próximo. Tá bom. E no dinheiro, caminhos abertos, tá? As coisas vão melhorar e muito pro canceriano. De repente algo novo, uma situação inusitada que pode acontecer nesse período, tá? Até mesmo antes do final do ano. Então, caminhos abertos, tenha o pé no chão, use tudo com sabedoria. Ah, que bom, gostei. Maravilha, maravilha.